Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades. E Fabi Santina publicou no seu canal o pedido surpresa de casamento com direito a flash mob na Paulista. O vídeo fez bastante sucesso e muitos seguidores falaram sobre a roupa que ela estava usando que combinava perfeitamente com todo o contexto. Ela revelou a uma seguidora no Instagram que quem escolheu o vestido foi a irmã Nina Secrets e que, portanto, foi de caso pensado escolher o vestido exatamente para combinar com todo o pedido surpresa de casamento. Falando nas irmãs Santina, Nina Secrets foi alvo de muitas críticas recentemente no perfil Nina Secrets Store no Instagram. O motivo foi uma foto que ela postou falando do rímel que ela escolheu para colocar na sua necessária em parceria com a Sephora. Na foto ela está usando cílios postiços e na legenda fala de todas ali as qualidades do produto. Nos comentários dessa publicação os seguidores não perdoaram e falaram que ela estava fazendo propaganda de uma máscara de cílios usando cílios postiços. Ela falou sobre o assunto e respondeu a essas críticas. E hoje, dia 15 de março de 2018, já contei completa dois anos de existência. Há dois anos atrás eu decidi abandonar de vez as maquiagens e transformar o canal 7 Makeup em Já Contei por Junogueira. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui comigo desde o início, que chegaram no meio dessa caminhada, que recém chegaram também. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu sou realizada com o meu canal, com todo o engajamento, com os comentários, com a repercussão. Eu gosto muito mesmo de estar aqui trazendo sempre as novidades o mais rápido que eu posso. Obrigada pela companhia, obrigada pelo apoio, vocês são muito importantes pra mim. Obrigada mesmo, porque sem vocês o Já Contei não ia existir, tá? Valeu mesmo, muito obrigada e deixa os parabéns pra mim aqui nos comentários. E o nosso canal publicou um vídeo recentemente aqui no YouTube que também rendeu muitas críticas. Na publicação, elas falariam sobre os youtubers que elas bloqueariam. O vídeo é em parceria com a Foquinha. Acontece que na hora de dizer os nomes, elas censuraram, colocaram o famoso pi. E os seguidores não gostaram nada disso e reclamaram bastante nos comentários. Disseram que se fosse pra censurar o nome, que nem fizessem o vídeo. E rolou um climão entre Ana Liza e uma youtuber portuguesa, que eu acredito que se pronuncie Cia. Acontece que ela fez um vídeo, né? A Cia fez um vídeo no seu canal no YouTube, pintando o cabelo ali, fazendo uma mudança radical. No comentário dessa publicação, a Ana Liza disse o seguinte. Acho que conheço o título desse vídeo, hein? Você está se inspirando no meu canal, hein, Cia? Nos comentários desse vídeo, muitos seguidores escreveram o seguinte comentário. Cópia da Ana Liza. Alguns ainda colocaram a hashtag Vim do Grupo do Facebook, que é um grupo que a Ana Liza tem junto com os seus seguidores. O grupo é fechado, mas nos comentários do vídeo da youtuber portuguesa, muitos disseram que a Ana Liza fez um pedido pra que os seguidores fossem até lá e deixassem esse comentário. Cópia da Ana Liza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já sabe, clique em gostei, se inscreva, ative as notificações. Eu te vejo também no meu Instagram, arrobaajunogueiraoficial. Até mais!